Bom, galera, eu confesso pra vocês que hoje eu estava me sentindo um pouco nostálgico, né? Então eu decidi pegar um dos meus velhos porta-CDs aqui de jogos antigos do PC pra dar uma olhadinha. Só que eu achei uma parada interessante e que eu queria compartilhar com vocês aqui porque eu não me lembro de ter esse jogo aqui. Pois é, né? O que será que tem nesse CD aqui, velho? Eu não faço a menor ideia. Então, o que vocês acham da gente testar agora? Bom, galera, esse jogo que estamos prestes a conferir aqui se chama Sonic Mega CD Port Retake. E esse nome pode parecer familiar para algumas pessoas porque no ano passado, especificamente no dia 8 de março de 2022, eu trouxe um game aqui no canal chamado Sonic Mega CD Port, né? Que foi um dos jogos mais bizarros que eu já vi na minha vida, porém um jogo extremamente podre, pra dizer o mínimo, né? Em termos de mecânicas e tudo mais. Era um jogo propositalmente porco, porém este game que estamos prestes a ver aqui se trata de uma reimaginação daquele jogo bizarro. E eu imagino que uma versão mais decente também. Será mesmo? Só tem um jeito de descobrir. Ok, galera. Consegui rodar esse CD bizarro aqui dentro do computador. E logo de cara a gente já se depara com várias pastas, né? No caso, cada pasta representando um personagem diferente, né? Eu me lembro que na primeira versão do game, né? A gente também tinha essas fases divididas dessa forma e a gente precisa entrar em cada uma delas pra ver o que que tem, tá bom? Então temos primeiro a parte inicial, depois a parte do Sonic, parte do Tails, parte do Knuckles, parte da Amy, parte da Cream, parte da Sally, parte do Eggman. E uma parte chamada Inferno, Mente do Sonic. Talvez a gente vá ver o que se passou na cabeça dele durante o lançamento do Sonic 2006, né? Ok, senhoras e senhores, já estamos aqui com a primeira parte deste game aberta, né? No caso, somos apresentados com a tela de abertura do SEGA CD, né? Eu nunca tive um SEGA CD. Se você já teve, manda pra mim por correio pra eu ver um bagulho. Enfim, brincadeiras à parte, vamos lá. Vamos começar, vamos apertar o Enter aqui e vamos ver o... Oi, tudo bom? Gostei do jeito que seus olhos estão me encarando, esses olhos meio vermelhinhos aí. Olha a grossura do braço, fio. Tá fazendo... Tá, peraí. Deu um mini jump scare ali e agora tá falando que... Problema seu. Tá, a moça tá falando que esse CD só pode ser usado num SEGA CD. Aperte pare no seu player de CD. Ué, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho nenhum mouse aqui? Tá, ele tá falando que tem data que pode danificar. Ó, eu tenho um Mega Drive. Só o Mega. Mas eu não tenho complemento aqui. Tá falando pra parar de tocar o CD. E se eu continuar tocando? Vamos ver. Eu achei que ia repetir já, tá ligado? Tá, deu problema, eu tenho que... Que isso? Que patético. Algo foi de errado enquanto usando o sistema. Por favor, reinicie o sistema. Eu não tenho que reiniciar o PC não, eu espero, né? Não. É, realmente. Parece que... Parece que deu o BO. Vamos pra próxima parte, então. Ok, galera. Assoprei o CD. Então agora, aparentemente, o bagulho está funcionando, né? Vamos ver. Apresentação da SEGA. Sonic Team Presents. Sonic? Você tá... Você tá... Você tá meio chocando. Nossa, eu já tô vendo que vai escurar o áudio. Vou abaixar, vou abaixar. Oi! Tudo bom, cara bonita? Hã? Tá com um sorrisinho bonito, penteou o cabelo. Nossa, eu fui jogado, esgurmitado aqui nesse... JPEG? Que deveria ser a Green Hill, mas é um JPEG todo cagado. Ok. Vambora. Será que se eu me jogar eu vou morrer? Não sei. Provavelmente, né? Nossa, o jogo tá mais cagado que... Olha só, eu aprendi a voar. Esquece que eu falei, eu não aprendi a voar tão bem assim não, velho. Nossa senhora! Tá, ok. Bom, primeiro que a gente já foi beitado aqui, porque isso aqui não é o Sonic CD, né? Isso aqui é o Sonic... Ai! Que isso? Que merda é essa? Aviso, a jogatina desse jogo é proibida. Esse CD não é... Não foi lançado publicamente e não pode correr em modelos do Sega CD domésticos. Desliga o seu Sega CD agora. Você realmente acha que eu vou deixar... Um erro foi detectado enquanto você estava jogando esse jogo. Por favor, reinicie o seu console. Ou limpe o seu... O seu cartucho. AAAAAAAAI! Será que agora vai? Tom, meu filho? Quem? Quem é você? É o Jerry? Que isso? É hora para... É hora de mostrar para ele... SET! É hora de... É hora de mostrar para eles que não temos misericórdia. Eu acho que foi isso, né? Eu nem consegui processar direito. Tá. Na verdade, eu não sou o Tom, né? Eu sou o Tails, né? Se você trocar umas letras, talvez fique parecido, mas não. E essa música da Greenhouse? Essa versão toda cagada. Olha isso, ó. É uma versão levemente extorcida, velho. Esses gráficos aqui estão mais cagados que eu na quinta série, irmão. Olha isso, velho. Os animais estão mais HDs do que a porcaria do mapa, velho. E agora estamos vendo uma versão diferenciada na música do Sonic.gv. O que será que vai acontecer, né? O dois pin dash. Caraca, o dois pin dash, irmão. Olha isso. Olha as galinhas, velho. Hoje vai ter franga passarinho! Oi, Sonic. Tudo bom? Que sorrisão bonito, né? Tudo parece muito familiar, não é? É, realmente parece mesmo. Realmente parece. Tenho certeza que você sabe o que vem depois. Ah, você pega, pega com o Tails, arranca o rabo dele, joga ele no mato. Ok, jogo. Eu não espero mais nada de você. Eu não consigo controlar. Ele tá indo sozinho. Ó, a carinha bonita do Sonic. Lembrando, galera. Eu não vi a minha gameplay da primeira versão do Sonic Mega CD4. Então! Então eu não sei o que tem de diferente nessa pra antiga. Como já fazia tempo, eu queria, sei lá, ter uma primeira impressão mais neutra aqui, por assim dizer. Eita, coisa bonita. Vai comer! Vai comer! Comeu. Comeu. Hoje vai ter lanchinho, velho. Hoje vai ter almoço, café da manhã, janta, lanche da tarde. Ó lá, ó. Ó que bonito. Eita. Nossa senhora! Que violência, cara! Já separou um braço pra cada... Que? Tá falando que a gente é muito lento. O que é isso? O que você tá falando, mano? O que é essa entidade falando comigo? Por quê? Ok, galera. Agora estamos na parte do Knuckles, tá? Vamos, vamos... Ó que bonitinho esse modelo dele, inclusive. Ó. Coisa mais fofa, velho. Exceto que o pulo não funciona muito bem. Mas ele plana, pelo menos, né? Nossa senhora. Esses gráficos são todos cagados, mano. E eu, eu que não sei fazer jogo, faço uma home hack com gráfico melhor que isso aqui, velho. Vamos, Knuckles. Dá spin dash. Consegue? Ó. Não, não consegue, né? Hoje você vai virar suco de groselha lá no líquido de... Ó o suquinho aí. Ó o suquinho aí. Mano, parece uma versão de um vídeo de 2008 da internet, tá ligado? Esse cenário aqui, tudo cagado. Cuidado pra não escorregar, filho. Vamos correr, bonitinho. Ai! Oi, Sonic. Tudo bom? Ai! Eita, gente. Meu Deus. É tudo culpa do Instituto da SEGA. Eles mentiram para mim. Eles nunca concordaram comigo. Eles têm que morrer. Mas eu não sou a SEGA, não, fio. Eu sou o Gabs. Eu só jogo o jogo... Inimigo. Ah, agora é o bozinho, né? Ui, capete. Tá, tem que ficar dando suco nesse otário. Não dá pra vazar daqui, criou. Vou nem tentar. Porque vocês sabem que eu tenho o costume bom de ficar crachando os games. Tá, mano? Você consegue. Vai mais um pouquinho. Você consegue. Mete o porradão, fio. Mete o porradão na boca dele. Vai. Agora na costela. Agora no estômago. Agora no dedão do pé. Agora no braço esquerdo. Agora no mindinho direito. Agora na nuca. Agora na olheira direita. Agora no narigão. Agora no saco esquerdo. Agora na parte da esquerda. Meu Deus, não acaba mais isso? Eu não tenho muito tempo fazendo isso, velho. Vai me faltar parte do corpo aqui. Deixa eu ficar parado. Será que eu tenho que ficar parado? Oi, tudo bom? Quer trocar uma ideia? Se eu tentar fugir de nada. Ai. Tá, acabou. Acabou. Ele soca, soca. Instruções ilegais. Ah, você que me dá um CD tudo cagado pirata, não tem culpa não. EXE2. Bonito, hein? Bonito, rapaz. Bem bonito. E aí? É muito divertido de brincar com você, Tom. Meu nome não é Tom. Meu nome é Gabs. É diferente de todos os outros. Tá, vou fingir que eu sou o Tom, né? Porque pelo menos ele tá me elogiando. Mas eles não duraram tanto tempo. Nem tanto tempo quanto você. Afinal de contas. Eles nem chegaram na metade do rio Atum. Bom, é um simulador de andar pra frente. Quem é o idiota que você contratou pra jogar isso aqui, velho? Literalmente. É só um simulador. É só andar pra frente. Não é difícil. Isso não é Dark Souls, cara. Oi! Tudo bom, gatão? Caio não queria brincar comigo. Quem é Caio, mano? É da Curpasta Original? Caio? Esse nome não é familiar. Isso é Caio de bravo. Mas eu posso brincar com você agora, né? Depende, fio. Depende. Se você quiser brincar lá na outra cidade, a gente brinca descansando o Discord. Acho que ele não quer brincar pelo Discord, gente. Tá, agora chegamos na parte da Amy aqui, né? Amy clássica, Amy retro. Essa música aqui do Globo Rural aqui que tá tocando. Essa música eu não conheço, mano. Aquela... É do Jornal da Globo? Sei lá que música que é essa, mas é uma música que não é esquisita, tá? Entrei no anel, no bônus. Vai lá, Amy, vai. Seja gada mesmo. Seja gada. Seja otária. Morra. Morra. Sucumba. Sucumba! Eu tenho que ir pra frente? Não, só tem que ficar olhando. Essa carinha bonita dele aí. Tem que ficar olhando. Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão com pasta de... Aí, ó. Ai! Sonic, com o que você pegou ela? Sonic! Que isso! Tem botão de desver, por gentileza? Eu preciso desver isso aqui, na moral? Isso foi levemente desconfortável, pra dizer o mínimo, mas enfim. Ah, que legal! Agora é a Cream. A Cream das Orenha Grande, velho. Eu não consigo pular. O que será que vai acontecer nesse cenário? O que será que vai acontecer? Oh, ela parou? Ih, ela parou. Eu achei que ela ia bater nos espinhos. Oh, é, velho. Cheatou aí. Tá de sacanagem, velho. Cheatou. Só porque eu consegui. Me ajuda. É, agora acho que ela morreu. Eu reconheço esse som. Não é do jogo de terror do Crash? Eu tenho certeza que é do jogo de terror do Crash. Mas do Crash.tz, essa merda aí. Será que isso tá na primeira versão? Eu tô com vagas memórias, velho. Meu Deus do céu. Ninguém consegue dar um respiro aqui. Que o Sonic... Ah, tô poucas, velho. Morre, 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 morre. Se divertindo, Tom? Você sentiu minha falta? Honestamente, não. Sinceramente, não. Você esqueceu de mim? Eu esqueci, né? Eu joguei há um ano atrás, velho. Eu tô tentando relembrar os bagunços. Você sabe como é que é? Você não se lembra dos bons tempos? É, a gente realmente teve bons tempos mesmo. Com aquele jogo de bosta lá que me deram muito pisar. Tá, agora somos a Celi. Todo mundo morto, flutuando bonitamente. Exceto o Eggman. Porque o Eggman não é digno. Não merece. Eee, Celi Acorno. Celi Acorna. Celi Acorna. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não consegue sair daí, né? Nunca eu chegue, né, Celi? Nunca eu chegue, né? Pelo menos eu não consigo jogar pra fora do cenário, velho. Olha o tempo zerado. Os anéis zerados. Vida zerada. Acabou tudo, filho. Acabou tudo, vai. O Knuckles tá gostando de assistir, mano. Ó! Eu consigo correr no lugar, velho. Eu consigo fingir que eu estou correndo, mano, ó. Eu consigo até beitar, quer ver? Olha só. Ó. Quando os pezinhos deles sumirem, vai parecer que eu tô correndo pra esquerda, tá ligado? Vai ficar muito bonito, ó. Vai ficar uma parada meio cinemática lá, ó. 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 Não parece que eu tô correndo mesmo? Não parece que eu tô fugindo? Vai, foge, Celi. Você consegue, Celi. Ai. Oi? Tudo bom? Tá olhando o quê, filho? É, olhando pros lados. Tá olhando por quê? Tá mostrando os braços? Aqui, ó. Ai! Cacete! Meu PC quebrou. Ei, de força. De força não vai tancar, mano. A minha placa de vídeo não vai tancar, cara. Vai muito de base, cara. Assimilação está quase completa. Assimilação? Agora todo mundo é alienígena, velho. É o enigma de outro mundo? Falta mais um... Mais um... Mais uma vítima, né? No caso. Tá. Nossa. Olha esses sprites. Olha esse fundo estourado, mano. Da Marble Zone, cara. Ainda nem você entendeu o que tem lá no fundo. As escadinhas boladas. O Eggman não pula. Porque, bom, ele... Provavelmente está com preguiça, né? Acho que ele não quer. Eu só estou... Eu só consigo andar pra frente. Nem pra trás eu consigo ir. Eu gosto como cada capítulo tem uma mecânica que funciona de forma completamente diferente. Mas tudo bem. Enfim. Essa música... Eu acho que é essa música aí, velho. Calma, calma, calma. Tá bom. Deixa sem música. Já que você não quer que eu questione a música, deixa sem música, velho. Agora eu estou imaginando o Eggman correndo na velocidade que ele correria normalmente, fio. Ele não corre rápido, assim, pra caceta, mano. Não corre. Não aguenta. Não aguenta com essas perninhas, não, velho. Não aguenta, não. Negócio que parece que ele está mexendo numa moto invisível. Oi. Tudo bom, Sonic? Soniczinho. É, morreu rápido. Morte súbita, rápida, indolor, tranquila, numa meia do suave, na nave de boa, na lagoa. Tranquilaço. Cadê o Jump's Car? Cadê o Iron God? Que eu já sei que vai vir. Hã? Cadê o Iron God? Eu sou Deus. Mostra que você é Deus. Ah, não. Avisa, você é uma cópia pirata do Sonic. Juro? Nem percebi, fio. Nem reparei. Por favor. Agora é disco. Antes você falou cartucho. Agora é disco. Ali, ó. Por favor, reporte esse disco agora. Pirataria é um crime sério. Sega 91, 94. Sonic, eu sei que você está de memes. Eu sei que você não é o Sonic de verdade. Eu quero ser honesto com você. Eu entendo o seu medo. Entende? Eu tenho medo de altura. Eu tive esse sentimento também. Por muito tempo. Porém, antes estou bravo com você. Ih, é uma criança mesmo, véi. Você ainda realmente não entende? Você realmente não sabe o que eu sou, seu tolo? Ih, tá rindo. Tá rindo. Eu sou o que você fez ao ser. Entretanto. Com o tempo eu me tornei muito mais. Todo. É. Muito, muito mais. Eu me tornei um vírus. Um fantasma. Um demônio. Mas, acima de todos... O que será que eu me tornei? O que eu finalmente me tornei? O que você me tornei? O que você me tornei? O que você me tornei? Nossa senhora, véi. Eu poderia ficar sem essas telas. Eu vou ter que deixar um aviso no começo do vídeo. Tanto em tela que fica tremendo, assim, com essas cores bizarras, véi. Eu vou deixar um aviso. Se você viu o aviso, você viu o aviso. Você não viu o aviso? Eu sinto muito se você tem algum problema com esse tipo. Eu avisei. Tem uma maneira... Tá, essa aqui é a tela secreta, né? Do Sonic CD. Tem uma maneira de nos... De nos libertarmos. Um feitiço para obter as nossas almas. Mas nós precisamos falar. Mas quando falamos, sem som. Todos nós estamos surdos. Então a falha é inevitável. E eu temo que até a minha... Write even enter my internal bad... Eu não sei o que tá escrito ali. Ele tá falando que ele se arrepende de ter entrado na sua parada interior. Um demônio dentro de mim. Imortalidade versus... É, rápido de almas. Gary Kruk versus Jake Shung Lee. Ambição é... Overrated. Tá, eu acho que agora... Agora o que? A gente sente mama com esse sorrisinho de fundo? Você acha que você vai me pagar jantar desse jeito? Você tá errado, fio. Se esforce mais. Ok. Agora a gente tá numa outra parte, né? No caso, essa é a última parte do game. A parte do inferno. Na mente do Sonic. E a mente do Sonic tem isso, né? Vazio. Vazio. Completo vazio, tá ligado? Durante o Sonic 2006. Lá o lançamento. Só tava se passando isso na cabeça dele. O Sonic retroandando. Lembrando dos velhos tempos. E mais nada além disso. Tá, a mecânica mudou de novo. A carinha do Sonic, velho. A carinha desse desgraçado. Tão tentando conectar também na porcaria do Iggy, velho. Na internet de escada, mano. Esse som de fundo de internet de escada não tanca, mano. Vai se lascar, velho. Ei, Iggy, que nunca conecta. Vai! Isso é do Luna Game. Isso é do Luna Game. Eu conheço. Eu conheço sons até de jumpscare, fio. Eu sou TCC nessa bosta, velho. Essa frase não fez o menor sentido. Código Morse, né? No caso, o Código Morse tá mandando você se mamar. E tá falando a data de lançamento do FNAF 79. Que no caso é em 2010, né? E aí? Eu não entendo o Código Morse. Se alguém souber o que tá escrito, fala aí embaixo nos comentários. Eu não sei o que significa esse Código Morse. Mas é um Código Morse, claramente. Mas eu acho que é um xingamento. Um xingamento muito xingador. Diga-se de passagem. Obrigado pelo xingamento. Amigo. Ok, galera. Eu aproveitei esse momento aqui pra rever rapidamente a primeira versão desse game. Que eu joguei há um ano atrás. E realmente, cara. Essa versão tá muito diferente, tá? A primeira versão, ela é bem mais cagada. Bem mais quebrada. Aqui teve muito mais coisas. Teve cenários diferentes. Mortes diferentes e tudo mais. Então, realmente, foi uma parada completamente diferente da outra versão. Somente a ideia base disso aqui se tratar de um suposto jogo do Sega CD. Que eles mantiveram. Agora o resto tem bastante coisa interessante nova aqui. Eu gostei. O jogo é bem cagado. Mas ele tem umas paradas bem perturbadoras, desconfortáveis. Eles resumiram bem. Com algumas diferenças. Tanto o Sonic.exe quanto o CL.exe. Então, pra mim, tá positivo. Eu consegui jogar e não fiquei bugando o jogo inteiro. Diferente da outra versão. Mas e vocês aí? O que vocês acharam desse game? Vocês curtiram? Eu espero que sim, tá? E novamente, não deixem de comentar aí embaixo o que diabos era aquele código Morse. Porque eu fiquei bem curioso pra saber, tá bom? E no mais, galera, se vocês curtiram esse vídeo, já sabe, deixem um like aí e se inscrevam no canal. A gente tá bem próximo aí de bater um meio milhão de inscritos. Então, vamos torcer pra que a gente consiga bater o quanto antes aí 500 mil, tá bom? Nem acredito que a gente tá chegando nessa meta aí. Logo menos, um milhão tá na mão, tá bom? Gente, beijão pra vocês. Tamo junto. Valeu por lá. Até mais. E tchau.